Bom dia, hoje a gente está com uma turma grande aqui, um bocado de gente depois da reportagem da Jangadeira, estamos aqui na Igreja do Carmo, que antigamente era conhecida como Igreja do Livramento, aqui a Bulevada do Livramento, antiga, era o limite sul da cidade, e hoje eu vou pegar mais umas fotos antigas de 1934, que tem no arquivo nacional, e é bom que essas fotos tenham até a altitude, e a gente vai tentar refazer de drone, para fazer aquela mesma comparação, fotos de 1934 e fotos de hoje, 2021, vamos lá! Música Você não sente não ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, Música Bom dia, hoje a gente vai comparar novamente duas fotos, uma foto feita em 29 de março de 1934, que está aqui no arquivo da Brasiliana Fotográfica, que faz parte dos arquivos nacionais aqui do Brasil, são fotos aéreas, e é legal porque nessas fotos a gente tem altitude, as fotos foram feitas com um avião a 100 metros, a meio de 42, no dia 29 de março de 1934, então, e é legal também que, do mesmo jeito que aquelas fotos da Amelia Earhart, que eu mostrei no vídeo passado de 1937, a gente tem também a capacidade de dar zoom, ou seja, de aproximar a imagem e a imagem ficar com resolução legal, Então, aqui a gente vê a Praça do Ferreira, em março de 1934, e você vê que havia aqui as linhas de bonde, a gente consegue ver alguns transeúndes, algumas pessoas aqui na praça, muito provavelmente por ser meio-dia, eles estavam próximos às árvores, buscando alguma sombra, esses aqui estavam sentados mais no sol, aqui seria a região do Hotel Excélsio, aqui o cruzamento da Guilherme Rocha com a Major Facundo, a Esquina do Pecado, e por que era chamada Esquina do Pecado? Porque aqui sopra um vento sudeste, e aqui levantava as saias das moçóilas que passavam por aqui, aqui a rua Major Facundo, essa parte da Major Facundo não tem mais, mas ela foi fechada, você vê que aqui não tinha ainda os prédios, o prédio hoje do Cine Teatro São Luís e tal, mas havia já a Farmácia Oswaldo Cruz aqui, que a gente consegue ver, né? Então é bem interessante a gente ter esse aspecto histórico aqui. Já havia também o Palacete Ceará, a gente vê o Palacete Ceará aqui, onde foram realizadas muitas, tinha a rotisseria aí também, na época de 1921, nessa época toda. E esses prédios aqui também não existem mais, mas eles foram incorporados à própria Praça do Ferreira, né? Esse prédio também não existe mais, hoje é um prédio de uma universidade, já foi um hotel também aqui, né? Então você vê como era o aspecto da Praça do Ferreira, com a coluna da hora que foi resgatada na reforma de 1992, na época do prefeito Juracima Galhães. Essa reforma é essa que foi conduzida, o projeto, pelos arquitetos Fausto Nile e Delbergue e Ponce de Leão, né? Então bem interessante, e a gente vai comparar com as imagens atuais do drone. Também a 100 metros de altitude. Então a gente tá subindo o drone, né? Até 100 metros de altitude, pra tentar fazer aquele mesmo ângulo da foto. Lógico, não fica semelhante, não fica igual, igual, mas fica semelhante. E a gente vê o aspecto da Praça hoje, com os prédios, o Hotel Excelsis ainda continua lá, mas a gente vê o prédio do Centeado São Luís, a gente vê outros prédios que foram criados, principalmente à nossa direita, ao norte, né? A gente consegue ter essa visualização. As árvores continuam lá, é uma praça que é relativamente bem arborizada e que houve muitas histórias interessantes que nós já contamos também aqui no canal. Então vamos comparar de novo com a imagem de 1934 pra gente ver essa diferença. E agora a gente vai em direção à antiga Praça Carolina pra visualizar os prédios que há lá. Hoje em dia nessa praça há três prédios, o prédio dos Correios, o prédio do Banco do Brasil e o prédio que era da Federação do Comércio. Existe ainda dentro dessa praça a Praça Valemar Falcão, que está lá. E a gente vai comparar essas imagens agora de 2021 com as imagens que a gente tinha da época de 1934, justamente desse prédio dos Correios, desse primeiro prédio que vai aparecer, que é o prédio dos Correios. Então vamos lá. E uma outra foto legal que eu peguei também é essa foto do mesmo arquivo da Praça Carolina. Então a gente vai clicar na foto aqui. E aqui, ó, era a Praça Carolina, né? Vou dar um zoom aqui. Era a Praça Carolina, que foi... A Praça Carolina, eu já fiz um episódio sobre a praça, vou até colocar o link aí na descrição, era onde havia os mercados de ferro aqui de Fortaleza, que foram desmembrados. Um hoje está na Aerolândia e o outro hoje é o Mercado dos Pinhões. E essa Praça Carolina era um espaço bem grande, né? Os dois mercados eram aqui juntos, né? E ela foi removida, esses mercados foram removidos justamente para a construção de alguns prédios e para a Praça Valdemar Falcão. Então a gente tem aqui o prédio dos Correios e Telégrafos, que até hoje está lá, a gente vive lá. E é legal que a gente consegue ver os carros da época. Em 1934 havia esse tipo de carros e aí a gente vê que estava aqui essa praça, que hoje aqui é um prédio, ocupado pelo prédio do Banco do Brasil. Havia um poço aqui na praça, você consegue ver. Havia uma espécie de coreta, alguma coisa assim, talvez um café aqui. Isso aqui hoje era o prédio, antigamente, do Banco Frota Gentil. Hoje é uma agência do Banco Itaú. E aqui a gente tem também a região de onde depois foi o Mercado Central, nessa região aqui. O famoso Raimundo dos Queijos fica nessa esquina aqui, nessa esquina hoje. E a gente tem também aqui um vislumbre da praça Caio Prado com a estátua de Dom Pedro II. Aqui, essa praça ainda está em obras, né? E só tem uma coisa errada nessas fotos, a posição da Rosa dos Ventos, né? Na verdade, onde a gente tem Sul aqui é o Norte, né? O Norte está aqui pra cima, o Sul está pra baixo, o Leste pra nossa direita e o Oeste pra nossa esquerda. Então a gente aqui consegue ver o prédio dos Correios de uma forma bem interessante com as pessoas aqui, com os carros da época, nessa visão amplificada dessa imagem. E aí a gente vai mostrar a mesma imagem com o drone. E aqui na mesma imagem com o drone, a gente consegue ver o prédio dos Correios e consegue ver também já um pedaço do prédio do Banco do Brasil, o telhado ainda do mercado, do antigo Mercado Central e a praça Caio Prado, a gente vê lá em cima também, hoje em reformas por conta das obras do Metroforo. Então bem interessante essa comparação dessas duas imagens. E olha os carros que a gente tem nessa época de hoje, diferente dos carros de 1934, é claro, né? Mais uma vez a gente vê a foto de 1934 e aí vamos voltar para 2021 e partir com o drone para a região do Forte. Então a gente vê a Catedral, hoje em dia a Catedral, a Igreja da Sé, que foi construída em 1900, foi terminada em 1978, a construção começou em 1938, 39, terminou em 78, foram quase 40 anos de obras. O Mercado Central, que hoje em dia está nessa região, e a região do Forte, Alberto Nepomuceno aí é a região do Forte. Essas árvores que vocês veem aí, próximas do Mercado Central, é onde passa o Riacho Pajéu. Então agora a gente vai fazer uma curva para a esquerda e vamos tentar aquele mesmo ângulo daquelas fotos de 1934. E a outra imagem que a gente tem, é a imagem aqui da Alberto Nepomuceno e do Forte, da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então vou dar aqui mais uma vez o zoom, né? Foto também feita com 100 metros de altitude. Você vê que havia essa caixa d'água aqui. Havia alguns prédios aqui que hoje não existem mais, né? Esses prédios aqui não existem mais. Aqui são as muralhas do Forte, que a gente consegue ver. Aqui, nessa parte, o plano inferior do passeio público, você vê que havia um campo de futebol aqui em 1934. Esse aqui seria o plano intermediário e aqui o plano superior do passeio público, que era dividido por classes sociais. Santa Casa de Misericórdia aqui, que a gente consegue ver. Não havia ainda, pelo menos aqui na nossa visualização aqui, essa região da Praça da Estação, que era mais ou menos por aqui, né? Praça da Estação João Felipe. Aqui a gente vê o gasômetro, a usina do gasômetro aqui em Fortaleza. E mais uma vez aqui, ó, onde a gente vê leste, na verdade aqui é o oeste. A vista para o oeste. Aqui é onde seria a Avenida Leste-Oeste, ó. E a gente consegue ver isso tudo. Você vê que havia criação de bichos aqui. O Riacho Pajéu passava por aqui, ó. Nessa parte aqui da frente, passava o Riacho Pajéu, um dos braços do Riacho Pajéu, antes da sua foz, lá no Oceano Atlântico, né? Então você vê. E a própria Avenida Alberto de Pomoceno, você vê que era uma avenida arborizada, você vê que tinha esses jardins, que hoje ainda existem aqui na frente do Forte. Hoje aqui nessa região está o túmulo do Brigadeiro do General Sampaio, né? Que foi um herói de guerra na Guerra do Paraguai. E a gente consegue ver essa visão de 1934. Também vamos comparar com a visão do drone que a gente vê hoje. Eu não fiz essa angulação certinho para ver a Santa Casa, mas dava para ver aqui direitinho o forte da... que hoje é a décima região militar e que na época a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o forte de Mathias Beck, do holandês. E aqui a mesma foto, a de 2021. A gente vê a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, você vê que os prédios que havia na frente ao lado direito do forte não existem mais. O passeio público a gente vê que está bem arborizado e a gente não tem mais aquele nível inferior do passeio público hoje que está ocupado pela Avenida Leste-Oeste. A gente consegue ver ainda o prédio da Santa Casa, não tem mais a usina do gasômetro e a gente vê ao fundo também o hotel, o Marina Park Hotel, com as quadras de tênis, com as piscinas e tal. Então, você vê a diferença que houve entre as fotos de 1934 e a foto de 2021. E aí a gente vai começar a nossa viagem de volta para a Praça do Ferreira. Eu decolei o drone lá na Praça do Ferreira. A gente vê um pouco mais das muralhas do forte, a Avenida Bethany Pombocene também, a Avenida Leste-Oeste. E agora, voltando para a região da Catedral, passando pela Praça Caio Prado, da região do antigo Mercado Central, da Praça Carolina, onde a gente vê o prédio dos Corridos e Telégrafos por um ângulo diferente. E a gente vai sobrevoando toda essa região do centro histórico aqui de Fortaleza, vê o prédio do Museu do Ceará, que já foi prédio da Faculdade de Direito, da própria Assembleia Legislativa do Ceará, vê um pouco das árvores da Praça General Tibúcio, vê a Igreja do Rosário, que foi a primeira igreja de Fortaleza, e, finalmente, a gente chega no lugar que a gente decolou a Praça do Ferreira. Tá bom? Então, se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve no canal e aproveite a sua cidade. Até domingo que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho